Olha só, ampliando o compromisso de ser ainda mais uma emissora voltada aos cariocas e sobre os cariocas, a RioTV Câmara firmou nesta terça-feira um convênio com o Centro de Operações do Rio, o COR. A parceria vai possibilitar a veiculação das informações produzidas pelo órgão aqui na nossa programação. Como está o trânsito? E os meios de transporte públicos? Será que vai chover? O que fazer em caso de emergência na cidade? O Carioca sabe bem onde procurar essas respostas, no Centro de Operações Rio, o COR. O órgão auxilia o funcionamento da cidade desde 2010. Seja pelas redes sociais ou no aplicativo cor.rio, as informações circulam em tempo real, 24 horas por dia. E agora, o monitoramento também vai poder ser acompanhado pela RioTV Câmara. Ampliando o compromisso de ser ainda mais uma emissora com informações voltadas aos cariocas e sobre os cariocas, a RioTV Câmara está firmando um convênio com o Centro de Operações Rio, o COR. A parceria vai possibilitar a veiculação das informações produzidas pelo órgão na nossa programação. O chefe executivo do COR comemorou o acordo. Ter toda a TV Câmara e todo o seu acesso a toda a população carioca, isso para a gente é um orgulho enorme. Então, é maravilhoso ter conteúdos de gestão e operação da cidade dentro da programação da TV Câmara. Então, assim, hoje é um grande salto para a gente, é um dia muito feliz. Para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a população tem muito a ganhar com a colaboração entre a TV e o COR. A gente fica feliz, a Câmara Municipal participar ativamente dessa relação com a sociedade, informações de prevenção, de referência. Hoje a gente vive, infelizmente, em um momento, muitas vezes, que um fake news, e que aqui é uma referência para poder informar da forma certa, da forma correta, e ter planejamento com tecnologia, e que a TV Câmara, nesse símbolo, vem numa interação para ficar e para interagir aquilo que é o nosso principal, a população do Rio de Janeiro. O trato é também uma celebração de aniversários em dezembro. A TV do Legislativo, única emissora pública do Rio de Janeiro, completa 20 anos no ar no próximo domingo, dia 17. Dia 31, o COR faz 13 anos de existência. Presentes mútuos, né? Um grande avanço que a Câmara Municipal teve foi quando foi criada a TV Câmara, a sessão de parabéns, e agora junto com o COR, esse centro espetacular, quem ganha é o Cidadão Carioca.